1, 2, 1, 2, 3 Mata parangkut 20 Berat kekelantia про kita Bagaimana kita buka kita Oh, yakin aku Supuいうこと di dunia ... E aí E aí E aí E aí E aí E aí Seu amor de Deus, seu amor de Deus, seu amor de Deus O que é isso? O que é isso? Amém. 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 Sudah wanei bareng, Anjir Umarini.